Fala aí galerinha do canal, eu sou o Tinto, dizendo por vocês, nosso primeiro vídeo no canal. Bom galera, eu vou jogar um jogo aqui, que eu conheci aqui, mas é um pouco estranho, galera. Já matei um, porque o negócio é louco aqui. Já matei outro. Ei, pega a bandeira. Eu preciso dar um fora daqui. Tem um gancho aqui, galera, pra você virar o tarzão. Vai ser mais rápido mesmo, pra você empolgar. Então galera, o objetivo aqui desse vídeo, não do vídeo, do jogo, galera, é a gente levar 10 bandeiras pro nosso castelo. E as bandeiras a gente tem que roubar do pessoal dele. É tipo roupa bandeira. E eu tenho aqui um amigo, parceiro. Que ele tá me ajudando nisso. Mas ele não é muito bom não. Ai, tá aqui a bomba em mim mesmo. O cara vindo aqui. Matei e morri. Então galera, se você está gostando desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Não esqueça de ativar o sininho, pra não perder as notificações. Eu vou morrer. Não, não vou não. Galera, eu acho que aqui nesse jogo a gente tem que levar 20 bandeiras. É que eu, quando eu terminar de entregar essa bandeira aqui... Ai, eu mostro pra vocês. É, a gente tem que pegar 20 bandeiras. Deixa eu descer aqui o nosso castelo pra baixo, pra ficar melhor quando a gente estiver fugindo, sabe, com a bandeira. Ai, mas eu esqueci a bandeira, galera. Pera aí. Sempre tem aquele mais estratégico, né? Olha o ranço. Agora eu tô pesadão, galera. Agora eu tô até de míssil aqui. Eita, meu amigo, já tá levando a bandeira. Matei um, galera. Ai, ai, tô quase chegando. Ah! Ah, mas meu colega, ele leva a bandeira. Pelo menos eu fiquei bem perto. Deu tempo, eu acho, dele trazer. Descer aqui mais um pouco. Ai, galera, a gente não pode deixar também eles roubarem a nossa bandeira. Que no caso a nossa bandeira tá aqui em cima. Matei. Que no caso a nossa bandeira, ela automaticamente nasce aqui embaixo, galera. Que no caso a nossa bandeira, ela automaticamente nasce aqui embaixo, galera. Ai, galera. Ai, galera, tô chegando. Então, galera, aqui a gente já entregou seis bandeiras. Falta bastante ainda. Ai, mas a gente consegue. Boa, matei outro Ai, ele voltou Ai, o foguete sempre volta E ai as vezes ele acaba Atrapalhando a gente Mas eu consigo desviar de alguns Mas quando eu fui subir Ele foi lá e me atingiu Ai, já tô levando bala? Boa, matei os dois Ai, tudo voltando Boa, 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 boa Vai, vai, eu te protejo Matei os dois de novo Vou ficar aqui matando ele Só esperando meu amigo terminar de... Nossa galera, eu tô muito apelando com essa arma Matei os dois, só esperando ali a bandeira chegar Tô apelando agora, quero ver Quero ver quem ganha de um Ah, matei, mas pelo menos eu deixei com meu amigo O único ruim desse foguete galera É que o foguete dele sempre volta E quando volta tem como ele me matar Mas meu amigo já tá trazendo a bandeira aqui Eu vou dar só a cobertura pra ele Peguei a bandeira aqui já galera Nossa Tô quase... Nossa galera, eu achei que tipo, eles estariam ali na frente Por isso que eu tava tirando Mas aí quando eu vi tudo livre Ai, morri Ai, tá bom Quando eu vi tudo livre Eu peguei um Nossa Eu vou matar eles Eu vou pegar a bandeira de boa Então galera, antes eu tinha um canal Velho, mas Eu meio que reformatei meu celular Porque eu tinha esquecido a senha Mas Ó, o cara vindo por cima Matei Mas aí eu consegui fazer outro galera E eu vou tentar lançar vídeos Semanalmente E lantra Que é meio que ele matou nós dois Mas eu não vou deixar Isso acontecer O cara tá achando que vai roubar A bandeira Não é nada A gente finge que vai pular Atira nele Já atira Ah, me matei Mas pelo menos eu matei ele Será que ele tá com a bandeira galera Ah, olha a bomba moço Matou nós dois Pelo menos eu acho que eu matei ele também Essa bomba é um perigo Eu não gosto dessa bomba Dessa bomba amarela não Ao invés dela só matar o inimigo Ainda consegui dar um dano nele Galera, faltou só mais dez bandeiras Tomara que o vídeo não fique muito longo Dá uma cortada aqui no vídeo Galera aí quando tiver Quando a gente tiver pego umas Quis bandeira Eu volto Então galera Aí Voltei aí com vocês Já temos 15 bandeira Faltou só mais cinco Pro vídeo não ficar Muito longo Então galera Os castigos descem um pouco Ali pra baixo Porque Sem querer A gente deve ter descido Mas é bom Porque fica mais fácil De roubar a bandeira também Assim como eles Também fica bem fácil Eles roubando essa bandeira Mas isso não vai acontecer Eu tô aqui Vai amigo Vai amigo Vai amiguinho Desculpa amigo Mas eu preciso te matar Vamos ver quem aguenta Ó Livre, leve, de boa Aqui ó Peguei a bandeira deles Aqui ó Já era galera Deixa eu ver Já levamos 17 bandeiras já Me matei Mas eu matei ele Vai amigo Vai colega Vai Acelera Ai Ele demorou Ai Não tinha visto isso aqui Ai galera Que medo Medo não Ansiedade Pra acabar logo Sabe Peguei Ai galera 18 bandeiras Faltam só mais duas Matei um Minha tática de pular e atirar Não tá indo muito certo Não Tá bom Tá bom Vamos lá Só precisa só mais duas Quase que eu me suicidei Por culpa dele Acho que eu matei o melhor Peguei a bandeira Tô voltando Ai galera Só falta uma Eu acho que meu amigo Já tá trazendo Boa Vai colega Ai eu morri Mas eu não sei o que ele vai trazer Vai Ai galera Pra ganhar Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o gostei Deixa o seu like E Valeu galera Nosso vídeo vai ficar